Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários mig disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira meu? Toda sexta-feira meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu, eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis Torcedor do Santos, desse pão e sei que eu também quis Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz